Olá amigos do canal, olha que surpresa que eu tenho aqui para vocês, mostrando aqui a mamãe que fazia sete meses que nós não nos víamos. Estamos aqui na casa dela, todo mundo devidamente com a sua máscara. E está aqui a mãezinha aqui, olha gente, que amor, que sorte da gente estar aqui tão perto. E para vocês sobrinhos dela, para vocês parentes, aproveitem aí para matar saudades. Tá bom? Né mamãe? É isso aí. Bem com a senhora? Tudo bem. Apesar de estar tão confinada? É. Mas a senhora estando bem e com saúde é o que importa, não é? É, a gente está vendo, não dá aí. Não dá, dá para ficar ali. Pois é. Que legal, mãe. E quem é que vem aqui ver a senhora de vez em quando, mãe? Ninguém. Ninguém também, só as meninas que moram aqui, né? Só nós aqui, a mamãe. Só na lá, já falei. Cadê ela? Foi embora? Foi. Foi agora há pouco. Não há um dia, hein? Eu digo assim, as meninas, mas tem os meninos também, né mãe? É isso. O Francisco, o Enés. Pois é. E a formiga está ali, ó, do lado. A formiga já mora aqui com a senhora, né? Do lado. Lá está ela na cozinha. Não dá para ver, não. Tá bom, Luiz? Não, então a gente vai dar uma contada. Pois é, viu mãe? Uma pessoa que sempre pergunta pela senhora é a Miralda. Oi. Nossa prima. Quer mandar aquele abraço para ela? Não, eu não sei. Diga. Tudo de bom para ela. Porque eu tenho vontade de ver ela, só nós conversar do jeito que nós conversarmos comigo. Muito bem. A irmã da senhora também, a tia Edith, nós vimos ela no começo deste ano. Ela mandou muita recomendação para a senhora, apesar dela, ela estava um pouco doente. Estava um pouco doente. Foi. Mas já se recuperou, está bem, graças a Deus, né? É isso aí. Hoje a bebida dizia, então, casa que era pequena, dia um dia, eu pago ela para fazer isso. Eu também sou a menina. É isso aí. Porque nós estamos no plano de rapaz, então, rapaz, fazia uma ponta ao retirador, que tem que tirar. Ótimo. Pintar todinho, deixar de todo branco igual o branco. Vai fazer uma reforminha, é, mãe? É uma reforma daquela mesma. É porque agora com essa chuva que a gente percebe, né, Val? Uma coisa em outra tem que ajustar. Como foi, mamãe, a chuva aqui ontem à noite? Foi bom. Foi maravilha. Foi muito. Porque minha mãe, se eu recanto, choveu a noite tozinha. Eu não fiquei em nada. E não molhou, não, mãe, o barraco da senhora? Pra quê? Eu fiquei monta de faleio. Minha mãe, bem, tinha goteiro, não tinha nada. E quando chovia, eu ficava a noite todinha tirando água do jeito de casa. E já era a noite todinha. Todo mundo dormindo com as portas fechadas e eu tirando água. É, todo mundo. Que coisa de mim, hein, mãe? Pois é. Aí pergunte o Ernesto que ele viajou assim, a presa aqui. Aí já reformou os telhados, foi, mãe? Não fiz, só quando o nome se acabar e cheio. Coisa, troca de novo, hein? Essa quarentena, cinquantena, né, mãe? É, que o pai vem. Eu nunca vi uma quarentena tão anual como a mãe. Eu nunca tinha visto. Uma quarentena tão demorada, né, mãe? Isso que ele é um rapaz tão... Trabalho tão bem. Pois é. Esperar terminar essa quarentena. O país realmente conseguir a vacina, pra gente ter a liberdade novamente, né? Então tá bom, meus amigos. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Foi um prazer visitar a mamãe, depois de sete meses. De sete não, eu tinha visto a mamãe em fevereiro. É. Antes de viajar pro Ceará. Pois é. Nós estamos em outubro, então tem o quê? É, oito meses. Ah, oito, são oito meses. É, oito meses. Pois é, imagina a alegria de revê-la. Oh, meu Deus. Claro que estamos todos de máscara aqui, mantendo a distância. Ela também tá com a máscaradinha dela. Mas foi muito bom, muito bom a revê-la. Mande aí, mamãe, um abraço pros sobrinhos, pros parentes. Eu mando um abraço pra eles todos. Hoje eu estou aqui visitando, adivinha quem? Meus irmãos. Já mostrei a mamãe, agora vou mostrar meus irmãos que moram aqui na Ceilândia. Este aqui é o Chiquinho, conhecido como Cona. Nós também conhecemos ele como Pereira. E por aí vai, né, Pereira? É isso aí. Muito bem. Todo mundo aqui, devidamente com a sua máscara, porque apesar da visita, a gente tá tomando todas as precauções. Ninguém se cheirou, nem se abraçou, nem... né? Mas, de qualquer maneira, o bom foi que nós tivemos uma ótima recepção aqui. Tá certo? Como é que tem sido, Pereira, essa quarentena pra você? Olha, tem sido difícil, né? Claro, pra todos nós. Mas eu acho que quando a gente aceita uma coisa, parece que fica mais fácil, né? A gente vai tomando as precauções, né? Você tentando seguir os protocolos, né? E eu acho que se torna mais fácil. Voltei a trabalhar com muito medo, mas depois fui relaxando também, tomando os cuidados e tá tranquilo. Então, posso dizer que foi tranquilo. Claro, bom não é, né? Mas, deu pra suportar, né? Tá certo. Não pode dizer assim, tá muito bom, porque normalmente não tá tão bom, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Graças a Deus estamos vivos e com saúde, né? Olha, que importante, né? Justamente. Graças a Deus não nos faltou o pão, né? E tá bom. Maravilha, cara. Maravilha. Pois então, tá bom. Foi um grande prazer revê-lo, viu? Obrigado. Deixo aqui meu abraço pra minha primaiada toda, viu? Olha só, cara. Do lado do meu pai, como da minha mãe. E um grande abraço a todos aí. Porque se eu for citar nomes, já viu, né? Vai demorar um século, né? Vai demorar mesmo. Mas tá aí. Primaíada. Meus tios também. Pra quem estiver vivendo. Meu abraço, viu? E os conterrâneos também, né? Claro. Que são muitos, né? Que assistem esse canal, viu? Sim, pois é. Claro, meus conterrâneos também. Tá certo. Então, eu apresentei pra vocês o Francisco. Ele é o meu irmão do meio. Agora eu vou apresentar pra vocês o Caçula. Tá aqui, ó. Enéas. Conhecido como capitão. Como é que tem sido pra você? Ah, quarentena, cinquentena, sei lá. Legal, pô. Seis centenas. É, cara. É como o José falou, né, cara? Sim. É difícil, né? Mas a gente faz ficar menos pior, né, capitão? Assim, a aceitação e principalmente obedecer o que tem que ser feito, né, cara? Fazer a nossa parte. Porque é o mais importante, né? Não ser negligente, nem irresponsável, né, cara? E aí as coisas vão indo, né, cara? Na esperança de que muito em breve isso tenha fim ou ao menos melhor substancialmente, né, cara? Uma vacina, os tratamentos, né? E é isso, cara. Assim, a gente tá muito feliz porque tá empregado, porque tá trabalhando, né, cara? É o principal. E com saúde, evidentemente, né? Importantíssimo, né? É. Tá certo, então. Eu agradeço muito aos parentes e amigos, contemunhos, que prestigiam aí o canal. E, sem querer, vocês conheceram uma parte da minha família. Meus dois irmãos que estão aqui. Daqui a pouco vou mostrar a minha irmã também. E a minha mãe, que é a, né, é a matriarca aqui do nosso lote. Uma pessoa extraordinária. E eu quero agradecer muito a vocês por assistirem aos vídeos, tá bom? E deixem seu like aí, se inscrevam no canal. Obrigado e até o próximo vídeo. E aí